Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Galerinha, antes de mais nada, quem não conhece meu canal, venha conhecer, vem fazer um tour no meu canal. Aqui no meu canal tem de tudo um pouco. Hoje a gente vai fazer um pudim knife fry. Vou usar 395 ml de leite condensado, 3 ovos inteiros, a mesma medida, tá? De leite na caixinha. Vou utilizar baunilha, vou utilizar também uma colher de sopa de maizena. Agora lá, eu vou colocar tudo aqui no liquidificador, tá? E já volto. Coloquei aqui no liquidificador, tá? Vou colocar uma colher de sopa de maizena, essa colherzinha aqui, ó. Fica que cuidar de vocês, se vocês não quiser colocar, vocês não colocam. Vou batendo aproximadamente uns dois minutos pra bater bem, pra tirar aquele cheiro, tá? Do ouro. Eu coloquei uma colher de sopa de baunilha, tá? Essa mesma medida, essa colher aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou bater e já volto, ó. Deixei tudo no liquidificador e já volto. Ó, já fiz o caramelo, tá? Na forma, eu coloquei na forma. Agora já bati, ó. Bati por dois minutos. Agora eu vou colocar aqui na forma, tá? Vou colocar aqui na forma e já volto. Coloquei, ó, coloquei na forma, tá? E vou colocar o papel alumínio, o lado brilhoso pra baixo, tá? Vou cobrir aqui todinha. Olha só, já cobri, agora eu vou colocar na minha, na minha iFry. Olha só, coloquei na iFry, né? Na vasilha da iFry. Agora eu vou colocar lá, mostrar pra vocês como que vai. Ó, coloquei na iFry, tá? Agora eu vou colocar 160 graus. Ó, eu coloquei 160 graus. Agora eu vou colocar aqui, ó, 30 minutos. Ó. Ó. Aí vou ligar ela. Olha só. Eu falei ligar ela, né? Mas ela já tava ligada. Eu coloco 160 e 30 minutos. Não coloca 180. Deixa eu ver se a minha tá no 180, a minha tá no 180. Mudou sozinha, ó. 160. Tá vendo? Se não, o pudim queima, tá bom? Coloquei 30 minutos. E quanto tiver... Ah, tá no 30, tá vendo? Coloquei 40. Ah, não, 30. Eu tô meio ceguinha, ó. Tá vendo? Tá aí 30 minutos. E quando dá 30 minutos, eu abro. 30 não, 20 minutos. Eu vou lá e abro. E tiro papel alumínio, tá bom? Olha, galerinha, ó. 10 minutos. Agora eu vou tirar e vou tirar o papel alumínio, tá bom? Olha só. Agora eu vou voltar pro iFry de novo. Tira papel alumínio. Olha só, galera, ó. Terminou os 30 minutos a 160. Tá? Agora eu vou colocar aqui, aumentar pra 180. 180. E mais 30 minutos aqui, ó. Vou colocar 30 minutos aqui. Olha, é pra finalizar, ó. Eu coloquei 30 minutos, tá? E agora eu mudei pra 180, tá vendo? Tem que mudar pra 180. Tava 160. Agora eu vou pra 180. Agora, isso aí vai finalizar. Olha só, galera, ó. Ficou 55 minutos no iFry, tá? Parece queimado. A parte de cima fica assim mesmo, tá? Agora eu vou deixar ele esfriar, tá? E vou colocar na geladeira, tá? Vou tirar daqui e vou deixar esfriar. E vou colocar na geladeira por 3 horas. Tá? E quando estiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. A gente vai deixar ele esfriar um pouquinho pra me colocar na geladeira por 3 horas. Olha, galerinha, prontinho, tá? Aí vocês vão perguntar pra mim, nossa, queimou? Não, é só a casquinha. Se vocês quiserem tirar essa casquinha de cima, ó. Tá vendo? Ficou na geladeira, tá? Já passei a pata aqui do lado, no meio, tá? Agora eu vou desenformar. Essas casquinhas aqui, ó, dá pra sair, tá? As casquinhas que aí... Não fala assim, nossa, deve estar queimado, queimou tudo. Não. Quando a gente coloca 180 graus, fica assim mesmo. Sai da iFry desse jeito, tá? Agora eu vou desenformar. Galerinha, agora eu vou cortar, tá bom? Ó, pra mostrar pra vocês como ficou. Ó. Que delícia. Vou pegar aqui no piso e já vou. Galerinha, olha como ficou o pudim da iFry. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, passo a passo, tá? Não tem como errar. Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Ó. Hum, que delícia. Olha só. Tem que ser tamanho daquela forma lá que eu mostrei pra vocês, tá? Tem que ser uma forma pequena. Não pode ser. Tem uma forma que cabe na iFry, tá? Aí vocês fazem o teste se a forma cabe, tá? Tem que caber na iFry, porque senão não dá. Tem que ser uma pequena. Eu não sei mais ou menos a medida dela, não. Tá? Aí vocês compram a forma pequena. De furo dentro, tá? Ó, de pudim. Aí você compra, você compra várias formas. Aí vocês veem que cabe lá na fria, tá bom? Que eu não sei mais ou menos o tamanho dela, não. Mas a minha é pequena, tá? Galerinha, quem gostou desse vídeo, tá? Deixa like, inscreve no canal. Enquanto vai assistindo o vídeo, já deixa o like pra todos saberem que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Galerinha, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, galera, eu vou... Agora eu vou comer meu pudim. Bye, bye. Tchau.